Porque todos os pónis são meus amigos e adoro ver os amigos sorrir. O meu nome é Pinkie Pie. Olá! Estou aqui para dizer. Como vai? Que sorrir vos vou fazer. E o vosso dia vou alegrar. Agora já não importa o que tem. Se estão tristes ou desanimados. Animar os meus amigos é o que a Pinkie vai fazer. Porque eu só quero ver-vos rir, rir, rir. É assim. E enche-me de uma luz sem fim. Enche-pois. E só é preciso é de sorrir, rir, rir. Com os meus queridos amigos. Eu gosto de vos ver rir. Fantástico! Adoro ver-vos brilhar. Com um sonriso bem rasgado. É o meu sonho realizado. Dá-me o casco! Mas se estás preocupada, Ficas de cara fechada. Eu vou-me esforçar. E o melhor de mim sei que vou dar. Porque eu adoro fazer-te rir, rir, rir. Dá um grande sorriso e deixa-me ir, ir. É só alegria e felicidade. Nós felizes sempre juntos. É verdade, há dias solitários. Talvez te sintas triste, mas eu vou-te mostrar que a alegria existirá. Há uma coisa que me faz feliz e dá sentido à minha vida. E é quando eu falo com os amigos e vejo a sua alegria. Estou muito feliz. Adoro a vossa amizade. Recebo um sorriso, faço um sorriso. E isso é muito especial. Porque eu adoro ver-vos rir, rir, rir. Gosto sim. E adoro ver-vos a sorrir, rir, rir. É sim. É só alegria e felicidade. Seremos sempre tão felizes. Vamos todos juntos a sorrir. E encher-te luz sem fingir. Tudo o que eu preciso é de um sorriso. E dos meus amigos felizes. Vamos todos juntos a sorrir. E encher-te luz sem fingir. Tudo o que eu preciso é de um sorriso. E dos meus amigos felizes. Vamos todos juntos a sorrir. E encher-te luz sem fingir. Tudo o que eu preciso é de um sorriso. E dos meus amigos felizes. Felizes 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 Sempre felizes Sempre felizes